Música Professor Renan é doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicampio Conferido de estágio na Universidade de Edinburgh, Escócia Atualmente é bolsista da FAPESP em estágio de pós-doutoramento na área de Política, Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Colabora como consultor da Rede Acadêmica de Pesquisa sobre o Câncer Vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo Oi, bom dia Queria primeiro começar agradecendo a organização do evento Que me recebeu super bem E eu sou egresso aqui, então sou da sexta turma de Relações Internacionais E o meu professor de Iniciação Científica foi o Agnaldo Então pra mim é super legal estar voltando E poder contribuir com... Eu acho que é uma lacuna na verdade, né? Que quando a gente fala de ciência e tecnologia Normalmente a gente dá como seta que a principal instituição responsável por ciência e tecnologia no Brasil é a universidade Mas eu acho que vocês devem ter percebido ao longo do evento Que na área de políticas públicas e principalmente essa área mais recente A análise de política pública ela tende a isolar, de uma certa maneira, o papel do cientista Então ficou bastante claro aqui ao longo da semana Que de uma certa maneira o TRIPR, Ensino, Pesquisa e Extensão O que mais pesquisa é o ensino Então, inclusive ontem, teve uma mesa sobre ensino à distância Que foi muito interessante Hoje outra mesa sobre ensino E então acho que foi uma coisa até estratégica do professor também ter me convidado E da organização Pra poder tentar dar um parecer aí Sobre esse outro pé Que é o pé da pesquisa E que curiosamente é o pé que media a política científica e tecnológica Para a universidade Ou seja Essa discussão sobre ciência e tecnologia Ela é muito pulverizada atualmente Então, se você anda lá pela Unicamp No Instituto de Economia Você vai ter uma abordagem para ciência e tecnologia Se você anda na ciência política da USP Uma outra abordagem Mas elas tendem a se dialogar muito pouco Por quê? Porque a área que eu fiz o meu doutorado Que é em política científica e tecnológica Ela é uma área interdisciplinar Então ela busca associar conhecimentos de várias áreas Para se pensar o papel do cientista E como o cientista tende a influenciar Na política de ciência e tecnologia E aí eu vou mostrar pra vocês Aqui um recorte que faz parte da base É um recorte muito específico Do meu projeto de pós-doutorado E que no Brasil é uma área muito estudada no Rio de Janeiro Principalmente com os grupos da Fundação Zola do Cruz E eu acho que isso demonstra inclusive Uma contradição em termos Porque o Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro É o que mais dá atenção pra esse tema atualmente No plano na esfera federal Mas a maior parte da pesquisa em saúde do Brasil Está concentrada no estado de São Paulo Então é um pouco uma contradição Você pensar que no estado de São Paulo Tenha tanta pesquisa em saúde Mas que as decisões e a coordenação institucional Com o governo federal se dá no Rio de Janeiro Claro, estamos voltando aí A antiga relação colônia e metrópole Até pouco tempo atrás O Rio de Janeiro era a capital do país Então tudo isso eu estou falando Um pouco pra introduzir esse debate Que de uma certa maneira me chama muito a atenção E eu estou meio que nessa militância Tentando discutir políticas federais A partir de experiências do estado de São Paulo E não só do estado de São Paulo Que agora no pós-doutorado é uma coisa mais nacional Mas o meu principal interesse aqui no fim da apresentação É que vocês percebam que Um, engana-se quem acha que o cientista Fica fechado num laboratório fazendo pesquisa E aí eu vou falar um pouco sobre isso O cientista inclusive tem um papel Como articulador de política pública no Brasil E não só o cientista Mas os especialistas de forma geral E dois A universidade tem um papel importante E que Do meu ponto de vista Ela tem recebido pouca Tem se dado pouca atenção Pra esse tema No sistema nacional de ciência e tecnologia Também que eu vou falar Então eu planejei uma apresentação De mais ou menos 40 minutos Porque eu imaginei que ia atrasar E pra mim foi um privilégio Porque eu tenho uma mesa sozinha Então eu não posso reclamar de tempo Então até por isso eu quero Aproveitar também Pra discutir melhor esse assunto Bom, um pouco do que eu tava falando antes No Brasil Principalmente Do ponto de vista Dos estudos De políticas públicas Que é uma área Tradicionalmente Já discutida Dentro da ciência humana Mas que só atualmente Ela tem recebido Uma atenção Mais coordenada Ou seja O campo de políticas públicas Principalmente a partir dos anos 2000 Ele tem recebido Uma atenção um pouco maior Do plano das instituições De fomento A FAPESP Criou um edital específico De políticas públicas O Ministério da Saúde Criou editais específicos Para políticas públicas No SUS Então esse tema Tem chamado atenção E a gente vai Falar do porquê disso E as universidades Aqui eu trouxe Quatro campos aqui Que é o campus da USP A Unicamp Mais acima E o campus de Botucatu Embaixo São centros De pesquisa Conhecidos Internacionalmente Por ser centros De pesquisa Eu acho assim Para a gente conseguir entender O que eu vou falar aqui A gente tem que Esquecer um pouco Do papel da universidade No ensino superior Nesse momento Eu sei que o ensino superior É o que forma E qualifica pessoas Para a carreira científica Mas Vamos tentar falar Sobre ciência e tecnologia E ver a universidade Como um ator E que no Brasil É o ator principal Então Então se pensar Que a universidade É o espaço Onde se produz conhecimento científico A gente já tem que ter em mente Que Esse conhecimento Ele tem três formas De ser Tratado No plano da análise De políticas públicas Então nós temos O conhecimento científico Para ensinar Ou seja Na formação científica E a formação científica No Brasil Se dá Nos mestrados Doutorados E pós-doutorados Estrito senso Então isso é uma coisa Que tem que ficar claro MBA É muito importante Mas não é formação científica Pós-graduação Lato senso É especialização Profissionalização Para o mercado Então eu estou falando De uma coisa muito específica Formação para pesquisa científica Que no Brasil é Mestrado, doutorado E pós-doutorado É E por que Que eu estou Centralizando isso? Porque ainda há um desconhecimento Inclusive de quem é Na própria universidade É Do que A universidade tem De potencial Então por exemplo A gente quando está na graduação A gente tem um professor Que ele é Uma porcaria De professor Do ponto de vista De didática Mas a gente sempre escuta Falar pelos corredores Ah, ele é o grandão Da FAPESB É o grandão Do CNPq Por quê? Porque normalmente A carreira científica E a carreira De ensino Elas não são Exatamente Juntas No Brasil E no sistema universitário Brasileiro é Então você tem Um professor Que ele é Muito bom pesquisador E ele também tem que dar aula E ele também tem que fazer extensão E isso em vários países Não só no Brasil Mas o que Motiva O que joga O nível De ciência e tecnologia De uma instituição É a pesquisa Então é o papel do Profissional Do pesquisador Na produção de conhecimento científico E é por isso Que é importante Estabelecer Programas de pós-graduação Porque são esses programas De pós-graduação Que as pessoas Conseguem avançar Na carreira científica Então Por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo Centralizar O papel do cientista E Existe uma Um senso comum De que o cientista E aí eu estou falando Especialista Pesquisadores E na nossa área De ciências humanas Um cientista Ele é Um professor Que faz pesquisa Em política E que Apresenta Artigos científicos Relatórios Para governo Isso é A nossa ciência Digamos As ciências humanas Mas existe Aquele senso comum De que o cientista É o Inclusive eu trouxe Essa figura Porque Inclusive tem Uma abordagem De que o cientista Ele tem Uma coisa Meio maluca O cara fica lá Preso no laboratório E tudo mais Mas o que se espera Do cientista Na nossa sociedade Recente Já no estágio Avançado De economia Globalizada E tal Espera-se Do cientista Que ele entregue Para a sociedade Produtos Dentre outras coisas E um dos produtos São as tecnologias E as inovações Então aí tem uma foto Do iPad Do iPhone 7 Então se tem Essa ideia De que O que um cientista Faz na universidade Principalmente Nas grandes universidades Americanas E tudo mais Que ele desenvolva Produtos E que esse produto Chegue ao mercado Dentre outras abordagens Mas que isso seja Algo visível Então Eu diria Nos últimos oito anos Principalmente Essa discussão Tem crescido E uma Importante Contribuidora Desse debate É essa professora A professora Mariana Mazzucato Que ela é professora Do departamento De política científica Tecnológica Na universidade De Sussex No Reino Unido E ela lançou Esse livro E inclusive lançou No Brasil Também Uma versão portuguesa E em inglês Que chama Estado empreendedor E aí Vocês devem pensar Nossa Mas Estado empreendedor O empreendedor Não é um indivíduo Lá que Visualiza Um cenário E abre uma loja Ganha dinheiro E aí Ele Se candidata A prefeito De São Paulo Pelo PSDB E ele fica rico E ele é Um empreendedor Não Em termos gerais O conceito De empreendedorismo Ele além de ser Muito mal revisado Porque é um conceito Do início Dos anos Do século XX Do Schumpeter E isso é uma coisa Que o Agnaldo Domina muito bem Essa discussão Sobre empreendedorismo E empresarial O empreendedor Ele na verdade Não é Uma pessoa Física O empreendedor Ele é Uma atitude É uma dinâmica É uma instituição Direito Então o Estado Pode ser empreendedor Grupos Podem ser empreendedores Mas empreendedor Não nesse sentido Que se divulga por aí De abrir loja Não sei o que Empreendedor No sentido De coordenar E articular Políticas Com ações concretas De investimento Para desenvolvimento Econômico E a Mazzucato Fez uma análise Brilhante No livro Sobre o papel Do Estado Americano No desenvolvimento Científico Tecnológico Nos últimos 20 anos Inclusive mostrando Que tecnologias Como as de iPads Celulares Só foi possível Graças a investimentos Maciços Do Estado Americano No desenvolvimento De tecnologias Startups Novos materiais LCD Sistemas De software Quad Core E Java Blá 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 Então Toda essa discussão Teve que vir à tona Porque Em outras palavras Estilo de óbito Sozinho Faz verão Entendeu Ele tem Uma instituição Pesada Acima dele Que financia O risco dele E também Direciona Que é o mais importante Que financiar É direcionar Ações concretas Então Assim Um pouco puxando mais Para o tema Da apresentação Por que que Depois dessa Discussão rápida Que eu tenho Por que que Costuma-se dar Pouca atenção Para ciência e tecnologia E menos ainda Para ciência e tecnologia Em saúde Porque nós temos Já algumas áreas Que tradicionalmente São muito estudadas No Brasil Que por exemplo Serviços de saúde Você tem todo o campo Da saúde coletiva Analisando isso Você tem Uma área inteira De organização De sistemas de saúde Que na verdade Está direcionada A o que? A oferecer Serviços de saúde Ou seja Analisar A oferta de serviços Então É muito grande Por exemplo A produção De conhecimento No Brasil Sobre o SUS Que na minha opinião É uma das melhores Coisas que o Brasil Tem É o SUS E E por que que eu estou Falando isso? Porque na análise De políticas públicas Quando se fala em saúde Na verdade A maior parte Dos debates Tendem a Analisar serviços Uma outra área Que tende a ser Bastante analisada Pela economia É a produção De insumos Em saúde Ou seja A saúde Como um setor Um setor Econômico Então você tem Desenvolvimento Econômico Em saúde E tudo mais Mas Pesquisa E atividade científica Em saúde De inovação É muito pouco Estudado Então aqui O que eu vou mostrar Para vocês É na verdade Um recorte Super rápido E apresentar Iniciativas Promovidas Atualmente Atualmente Eu diria A partir de 2002 Principalmente Na esfera federal Que tem Favorecido Para fortalecer O Sistema Nacional De Ciência, Tecnologia Inovação e Saúde Esse sistema Esse nome Sistema Nacional De Ciência, Tecnologia Inovação e Saúde É o conjunto De instituições E atores Públicos Ou privados Que participam Do desenvolvimento Científico e Tecnológico No Brasil Nessa área Então Eu não estou falando Apenas Do setor público E Isso é até um tabu Porque a gente Fica no evento De políticas públicas E a gente tende A falar bastante Sobre o papel do Estado Da política pública Mas Nós temos Que ter Essa É Franqueza E também Perder um pouco Essa ingenuidade De que Políticas públicas Só dão certo Por causa Do público Muitas políticas Públicas São muito bem Implementadas Por agentes privados Um exemplo As creches Em São Paulo No município De São Paulo Atualmente As creches Da cidade de São Paulo E até fazendo um parêntes Elas Elas São fornecidas Por grupos privados Mas que são Empresas E que segundo o prefeito Da cidade Falou Olha Às vezes Tem agentes privados Que fornecem Serviços públicos De melhor qualidade E mais barato Para a prefeitura Aí você fala Ah Interessante Né Aí você vai verificar Ou seja As creches No município De São Paulo Tem Tem crescido Número de vagas Em um ano Dois Vão zerar As filas Porque tem Um investimento Para isso E as crianças Comem Comida orgânica Ficam lá Em tempo integral Etc O que acontece Para as escolas Públicas do estado As crianças Comem Biscoito De água e sal E é público Então assim Não vamos demonizar O papel do agente privado No fornecimento De De Produtos públicos É isso que eu quero Falar E claro Também não vamos Endeusar Né Mas tudo bem Então o que eu vou mostrar Aqui são exemplos De iniciativas De coordenação institucional Criança e tecnologia E eu queria Depois discutir Como a gente consegue Avaliar Impacto de políticas Porque É A análise Ciências humanas E principalmente Políticas públicas Elas tendem A partir Muito da política E aí o que acontece A política é perfeita E a gente viu aqui Várias apresentações A política é perfeita Blá 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 Mas na hora De ser implementada E de você verificar O resultado da política Ela é péssima Mesmo que a política Seja Muito bem planejada Então eu quero Inclusive Contribuir No debate Para que a gente Pense A análise De políticas públicas A partir do resultado Da política Ou seja Eu quero analisar O resultado De uma política E entender Por que Que essa política Fracassou Por que Que essa política Deu certo Ao invés de ficar Estudando A constituição De 88 A gente tem que olhar Para o que Na prática Está acontecendo E como a gente Pode reunir dados E apresentar Informações Para que a gente Entenda o resultado Da política Então é um pouco O caminho inverso E aí um pouco Do que eu estava falando Sobre ciência e tecnologia E inovação no Brasil A gente Selecionando aí Principalmente Os atores Ela é feita Nas universidades E institutos públicos Feitas por pesquisadores Voltados em centros De pesquisa Ensino superior Eles fazem Essa pesquisa A partir de pesquisa Básica Ou com vistas A aplicação Na indústria Em serviços Exemplo A área de química Que é uma área forte E quem financia Essa pesquisa São os órgãos Do governo federal Principalmente O CNPQ Para pesquisa Tá E o FINEP E as fundações De aparo Principalmente A FAPESP Que Que é uma agência Muito importante No plano nacional Inclusive Pelo impacto Que gera Em produção De conhecimento E Então Essas agências São públicas Em saúde Onde que nós Temos centros Conhecidos Por pesquisa Em saúde De renome Internacional Fundação Oswaldo Cruz Que é aquele Castelinho Vermeiro A gente tem Embaixo Por exemplo O Instituto Butantan Em São Paulo Que eles Têm um outro Complexo Mas essa Fotografia Do prédio histórico E algumas Outras Regiões E instituições Também O Instituto Adolfo Lutz Do lado Da Da Fiocruz E a Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que é a antiga Universidade Do Brasil Que é a primeira Universidade De pesquisa Do Brasil Como esse é um Tema muito grande E muito longo E a gente Não tem tempo Eu queria Selecionar Até de uma forma Um pouco arbitrária Algumas etapas Da construção Desse Sistema Nacional De Inovação Ou desse Sistema Nacional De Ciência Tecnologia Inovação Ao longo Do século Passado Então se a gente Pensar Atividade Científica No Brasil A gente pode dizer Que no início Dos anos Do século XX Ela era Muito isolada Ou seja Ela Você tinha Pesquisa Mas essa Pesquisa Ela era Desenvolvida Em centros Muito Específicos E Sem uma Concepção De sistema Nacional Então Um exemplo Instituto Agronômico De Campinas Que é um Instituto Antigo Já do fim Do século XIX Inclusive Que fazia Pesquisa Agronômica A Fiocruz A Fundação Oswaldo Cruz Que a gente Veia lá Nas aulas De História Que participou Oswaldo Cruz Participou Da Revolta Da Vacina No início Do século No fim Do século Passado Então são Instituições Já Tradicionais Mas que Ainda Produziam Conhecimento De forma Isolada Vamos dizer Assim Depois eu Vou falando Sobre isso O Sistema Nacional De Ciência E Tecnologia Ou seja O conjunto Das nossas Universidades E instituições De pesquisa Nasceu Ou foi Fortalecido Principalmente No pós-guerra Aí vocês vão dizer Ah, mas por que Exatamente? Porque Por duas razões Pelo menos Duas razões A primeira Tem a ver Com o movimento Internacional Que voltou A atenção Para o papel Da Ciência E Tecnologia Como um Ativo Estratégico Dos governos Principalmente Porque No Pós-guerra A sociedade Internacional Digamos assim Eu não gosto Muito da palavra Sociedade Para ser sincero Porque Ela é muito Homogeneizadora E faz perder Coisas Mas Digamos que A sociedade Principalmente Europeia Via o papel Do cientista Como um Raul Bastante Negativo Principalmente Porque Foi um cientista Que produziu A bomba De Hiroshima Foi um cientista Que participou Do projeto Manhattan Que foi a construção E a nuclearização Do mundo Que era o papel Dos físicos Por exemplo Na Europa Então O que os físicos Eram melhores Em desenvolver Desenvolver A indústria Militar Então O cientista Criou Ele passou A ser visto Com um certo Peso negativo E por que? Porque Ele estava Bastante coordenado Aos interesses Do Estado Militares E aí E aí O que acontece Nos anos 50 e 60 No plano internacional Ainda Já a gente Volta Nos anos 60 Você começa A usar O conhecimento Científico E tecnológico Para Melhorias Na qualidade De vida Das pessoas Então O físico Que antes Pesquisava Bomba Ele passa A pesquisar Microondas Ou seja Ele passa Ao invés De desenvolver Bomba Ou algum Instrumento De defesa Militar Ele começa A focar Na produção De tecnologias Domésticas E tudo mais Então Isso passa O cientista Passa a mudar O papel E no Brasil Foi muito parecido E assim Em termos De No período E a gente Tem Como reflexo Disso A criação Dos nossos Órgãos de fomento A pesquisa Que foram Nos anos 60 Principalmente 50 e 60 A CNPQ A CAPES Que hoje Tem um papel Importante Na pós-graduação E a FAPESP Que é De 62 E que Um dado Inclusive Que vai servir Para a gente Discutir É que Históricamente A CAPESP Desembolsa Mais de 50% Do seu orçamento Para a área de saúde Nunca Em nenhum relatório Anual Essa participação Foi inferior A 50% Do orçamento Então A gente tem que Ter isso Como um Pronto de fundo Nos anos 70 Pode-se dizer Que foi o momento De estabelecimento E de certificação Dos nossos universitários Que se deu Com a reforma universitária No fim dos anos 60 E que um dado Relevante Foi a criação Dos campos Inclusive Criação da UNESP Criação da UNICAMP Criação da USP O campo da USP Eu digo No Butantan Então Em termos Nacionais Eu diria Não tão nacionais Quanto O que se viu A partir dos anos 2000 Mas em termos nacionais Houve uma pequena expansão Do sistema de ciência De tecnologia Nos anos 70 Que na verdade Foi enorme Porque quando a base É pequena Qualquer coisa Que você faz Dá Proporcionalmente É muito grande Nos anos 80 O que costuma se dizer É que foi a década perdida Mas na verdade Foi a década perdida Mas Se teve também Uma preocupação Em estabelecer O que foi conhecido Como a reforma administrativa Do Estado Que Você tinha lá A construção de Brasília Bem antes Mas Em termos gerais A reforma administrativa Dos anos 80 Ela fez o que? Ela pensou Uma nova estrutura Ministerial Principalmente Do ponto de vista Dos programas Nacionais Então Nos anos 80 E aí Tem que lembrar Que a gente Estava numa ditadura Os programas Nacionais Não eram força Porque eles Estavam alinhados Aos planos Nacionais Desenvolvimento Do Estado Do Estado Central Digamos Daquele movimento E aí Nos anos 90 A gente teve Um procedimento Lá Uma questão Importante De ser mencionada Que foi a crise Econômica E que no nosso caso No caso brasileiro A gente estava No contexto de abertura E também Do ponto de vista Da pós-graduação Que aqui em forma Para pesquisa Houve uma expansão Não se pode esquecer disso Porque foram Nos anos 90 Que boa parte Dos programas De pós-graduação De pesquisa Foram criados E Isso na verdade Fortaleceu O sistema De pós-graduação E que de forma Até tardia Foi algo Muito importante Para a pesquisa No país Até porque Sem mestrandos E doutorandos Não se constituíam Universidades E Sem universidades Não se fazer pesquisa Então Foi o período Em que as pessoas Começaram a se titular Como doutores Então veja Que Isso é muito legal Isso é uma coisa Até pessoal As coisas no Brasil São muito recentes Se a gente parar Para pensar Que Na Alemanha Você tem um sistema Universitário Estável Desde o começo Do século XX E com um sistema Foi o período Que se houve Maior expansão No sistema Universitário Brasileiro Ah, mas Foi uma expansão Sem pensar No depois Não interessa A questão é que O fato é que Se expandiu De forma Assustadora Termos de O sistema Nacional de ciência e tecnologia Em saúde Se expandiu Se expandiram Os programas De Desenvolvimento Tanto dos serviços Quanto de pesquisa Em saúde E eu vou mostrar isso Alguns programas Foram muito importantes Como os IMCTs Que são os Institutos Nacionais de Ciência Tecnologia e Inovação Colocou-se dinheiro Nessas áreas E principalmente Se inseriu Dentro do espaço De pesquisa O comprometimento Com a chamada Inovação Tecnológica Inclusive mudando O nome do Ministério De Ciência e Tecnologia Que passou a ser Ciência e Tecnologia Inovação E que hoje Tragicamente Até porque Os nossos dirigentes Acham que Ciência e Tecnologia Inovação E comunicações São as mesmas coisas Então Hoje Infelizmente Esse é o nome Do Ministério Mas Como dizia Uma professora Minha Não importa o nome Importa o que faz Importa o que está fazendo Então Vamos Vamos tentar Olhar para os anos 2000 E pensar O que ele deixou De legado Para a segunda década E lembrar Que a gente já está Na segunda década No século XXI Que De alguma maneira Eu vou mostrar Que é o foco Da apresentação É mostrar Que houve uma coordenação Setorial em saúde Então veja Que eu estou indo Para o resultado Primeiro Não estou falando De teoria Eu estou querendo Só olhar Como que Esse cenário Se construiu E A gente vai Falar um pouco Aqui sobre A crise política E econômica Que a gente está Vivendo agora E do meu ponto de vista Mais política Do que econômica Então assim Rapidamente Inclusive Vocês não vão conseguir ler Eu acho Principalmente a terceira coluna Mas Se fôssemos Elaborar Um mapa Do Sistema Nacional De Ciência e Tecnologia E Inovação Em Saúde No Brasil A gente tem um peso Forte do governo federal E que nos últimos anos Tem crescido Muito mais Por uma questão Central Que é o papel Do Ministério da Saúde Eu sei que é difícil Pensar no papel Do Ministério da Saúde Para a área de pesquisa Em saúde Mas isso Talvez Tenha sido Uma das Maiores Sacadas Do governo Lula Que foi criar O que a gente chama Na literatura De uma perspectiva Transversal De Ciência e Tecnologia Ou seja Ciência e Tecnologia É um tema Que você pode ter No Ministério da Educação Você pode ter No Ministério da Agricultura Você pode ter No Ministério da Saúde Você pode ter No Ministério da Habitação Se ele existisse Por quê? Porque Ciência e Tecnologia É um tema transversal Ele é transversal Porque ele trata De conhecimento Então O que a gente passa Anos na vida acadêmica É produzindo conhecimento Sobre política Mas esse conhecimento Raramente é colocado Em prática Aí você fala Ah, é porque nós cientistas Somos os coitadinhos? Não Porque nós cientistas Muitas vezes Somos acomodados Ah, mas como um cientista Tem acesso ao governo Para implementar Políticas públicas? Isso aí Não é Não é algo Trivial Ou seja Nós recebemos Financiamento público Para fazer pesquisa E nós As ciências humanas Temos como responsabilidade Entregar produtos públicos E esses produtos São políticas Ou avaliações Ou análises De políticas Quem estava aqui Desde o primeiro dia Viu o professor Renato Dagnino Falar Sobre Você levar Uma tese Para um ministro ver Você fala Nossa, eu sou o maior Especialista em inovação E saúde no Brasil Aí você coloca Sua tese Para o ministro Ele vai olhar E vai falar Resume isso Em uma página Que talvez eu leia Isso é muito importante Porque na verdade Isso significa Um problema De comunicação Ou seja Principalmente Do cientista Com o dirigente Porque o cientista É o cara Mais habilitado Para fazer Essa comunicação Gente, não é Uma coisa Impossível Você resumir Uma ideia Em uma página Então Isso é até um apelo Ou seja A gente De política A gente tem que Pensar Que a política Ela é muito mais dinâmica E ela tem que ser rápida Porque os interesses Em jogo Não são apenas Os interesses Do conhecimento São os interesses Políticos E a gente está vendo aí Então Semana passada Por exemplo O Kassab Estava na FAPESP O Kassab É o atual Ministro de Ciência Tecnologia Inovação E Comunicações E o Kassab Estava na FAPESP Tem hora Para chegar E para sair O avião Vai embora Então você tem que Passar Passar as ideias Você não pode Vim aqui e falar Vou te apresentar O Sistema Nacional De Ciência, Tecnologia De Inovação Meu amigo Estou preocupado E as entidades E as entidades públicas E as entidades públicas E privadas Que são entidades Muitas vezes No caso Saúde Laboratórios privados Da indústria E laboratórios públicos Estudo Butantan Biomagnia Então Então O que aconteceu De 2002 Até 2014 Então Um gráfico rápido Que Em termos gerais O investimento Público Cresceu Mas A gente consegue Inclusive visualizar Que ele cresceu De uma forma Um pouco Instável Porém Ainda assim O crescimento Representou Ali Em alguns anos 640% Do que se colocava Em pesquisa Em dinheiro de pesquisa No governo federal Então Isso é um dado Ou seja Esses dados Estão disponíveis Na plataforma Pesquisa em saúde No Ministério da Saúde Então Houve um crescimento Do investimento Em pesquisa E principalmente Houveram Instrumentos De política Coordenados Para Implementar Ou seja Para se fazer coisa Com esse dinheiro E eu dei Destaco para quatro Que na verdade São quatro Mas Que É um Ou seja A criação Desses departamentos Que eu vou falar São departamentos Do Ministério Da Saúde Voltados Principalmente Para o que Eu acho Que é central Que é A implementação Dessa coordenação Entre os atores Públicos e privados Então O primeiro deles Lá em 2000 Foi a criação Do departamento De ciência e tecnologia Dentro Na época Foi criado Dentro da secretaria De políticas De saúde 2003 Se criou Talvez O principal Instrumento De coordenação De ciência e tecnologia Inovação e saúde Que se tem no Brasil Na esfera federal Que é a secretaria De ciência e tecnologia De insumos estratégicos E ela tem esse nome Porque ela tem Uma visão De se coordenar O conhecimento Com a produção De insumos Que são medicamentos Equipamentos médicos Cirúrgicos Ou seja Todos os insumos Que o governo Demanda Desses atores Para Fornecer Para o SUS Principalmente Em 2004 Se criou Uma concepção Um pouco mais Centralizada E se avançou Na elaboração De uma política Nacional De ciência e tecnologia Inovação e saúde Que visa Contribuir Com o desenvolvimento Nacional E de modo Sustentável E com o apoio Da produção De conhecimentos Técnicos e científicos Ajustados As necessidades Econômicas Sociais Culturais E políticas Do país E aí tem Uma clara Visão ideológica De quem participou Da elaboração Dessa política Porque em nenhum Momento A política Direciona A produção De conhecimento E pesquisa E inovação Em saúde Como algo Distinto Dos interesses Da saúde pública Então se deu Um claro Direcionamento Que o Estado Iria investir Em áreas Que se tem Carência De insumos De saúde Principalmente Para populações Mais pobres Que saúde pública A demanda Da saúde pública Foi priorizada Ou seja É importante Que se tenha Claro Que Quando a gente Analisa Uma política Pública Pelo resultado A gente Vê ideologia Nessa Política Pública E essa No caso Do que eu estou Apresentando Essa ideologia Foi coordenar A produção De conhecimento Científico De qualidade Com os interesses Da saúde pública Do país E aí Uma área Um pouco Mais controversa Mas que Tem que ser Discutida No âmbito Da academia É o fortalecimento Do que eles Chamam No Ministério A saúde De complexo Industrial De saúde Que foi Uma política De 2007 Que visa Desenvolver O setor De saúde O setor Econômico E principalmente De produção De saúde E de insumos Em saúde Então O DECIT Passando Rapidamente Teve essa Preocupação E foi a primeira Instituição No século 21 Digamos A promover Uma política Mais coordenada Para ciência Tecnologia De saúde Então Alguns Dos seus Resultados E Alguns Dos seus Também Das suas Atribuições Do ponto De vista Do plano Institucional Do Ministério De Saúde Tem a ver Com fomentar Pesquisa Avaliar Tecnologias De saúde Gerir o conhecimento Regular E verificar A capacidade estatal Para a promoção Dessa área Monitorar E avaliar Pesquisa Criou-se Os programas De políticas públicas Para o SUS E o sistema De informação Científica Sistema de informação Em saúde De ciência Tecnologia E Atualmente O DECIT Também Fomenta Promoção De eventos Científicos Prêmios E Inclusive Financiar Em alguns casos Pesquisa Clínica Que pesquisa Clínica É diferente De pesquisa Básica Porque pesquisa Clínica Testa Medicamento Pesquisa Básica Analisa A molécula Do medicamento Então é Um pouco Diferente Então Se a gente O DECIT Passou a participar Da Secretaria Qual medicamento Vai entrar Na lista Do SUS E qual Vai entrar E porquê Inclusive Verifica O custo Efetividade De vacinas E outros Insumos E o DECIS Que é o Departamento Do Complexo Industrial Inovação E Saúde Que o foco É implementar A indústria Farmacêutica E de equipamentos Para a saúde Em 2004 Isso avançou Como eu disse Anteriormente E se criou Uma política Nacional Para isso E aí Toda vez Que se cria Uma política Nacional Ela tem Duas Funções Ela incorpora Novos atores E ela participa Também Da implementação Dessa política Dentro Das outras Políticas Do Ministério Então o Ministério Da Saúde Atualmente Tem uma área Muito Já uma área Formalizada Com atribuições E autonomia Para se promover Ciência, Tecnologia e Inovação Então Dentre O que eu destaco Aqui É Essa Necessidade De otimizar A capacidade De regulação Do Estado E De difundir Os avanços Científicos E tecnológicos Em saúde Por que Que eu acho Que a política Ou seja A criação De uma política Nacional Ela teve um peso Porque Ela fez Um papel De sistematizar Ações Ela sistematizou Ações Do Governo Federal E colocou Para discussão Ciência, Tecnologia Saúde Saúde Pública E Produção Industrial Ou seja Setor Econômico E a saúde Passou a ser Um tema Convergente Ou seja Um tema Em que Vários interesses E atores São mobilizados Aí mais especificamente Do que eu vou mostrar Como resultado Dessas políticas Estão As políticas Instrumentos Para fortalecer O chamado Complexo Industrial Saúde Saúde Aí é importante A gente entender A lógica Porque Qual é a lógica Do Ministério Da Saúde Isso Eu tive A possibilidade De entrevistar Algumas pessoas E participei De algumas reuniões Do chamado Grupo Executivo E Essas reuniões Elas estavam Sempre focadas Em um problema Ou seja É muito interessante Inclusive Qual é o problema Principal Do governo De um dirigente Quando ele está lá Na mesa dele Trabalhando O principal problema Do cara É economizar dinheiro Digamos assim Do ponto de vista Mais raso Principalmente agora Então Por que Diabos O Ministério Da Saúde Foi criar Uma política Voltada Para o setor Privado Ou seja Para promover Produção De insumos Em saúde Produzir medicamentos Produzir Vacina E vários outros Porque O Brasil Estava gastando Muito Com a importação Desses medicamentos E como Nós temos Um sistema De saúde Público E universal E está Na constituição De 88 Que o país É o responsável Por garantir A saúde Da população O Ministério Da Saúde Estava com Gasto Crescente Em importação De insumos Em saúde Principalmente Para áreas De doenças Negligenciadas E principalmente Vacinas São coisas Até Que estavam Comprometendo A mortalidade Infantil E tudo mais Então O complexo Industrial Da Saúde Ele na verdade Foi uma tentativa Do Ministério Da Saúde De coordenar O setor Produtivo Com ações Do governo Federal Para que O governo Federal Economize Dinheiro Produzindo Nacionalmente Insumos De saúde Ao invés De ter Que importar Isso é uma lógica Um pouco E aí É interessante Porque Aí os cientistas Entraram com tudo Porque Isso representa E representou A oportunidade De se criar Vagas De emprego Para mestres E doutores Com pesquisa Ou seja Vai se investir No setor Produtivo Em saúde Em saúde Tende-se A incorporar Conhecimento Científico Para Para as plantas Produtivas Você precisa De biólogo Químico Bioquímico Você precisa De gente Para manipular Essas coisas Né Esses produtos São produtos De média De média E alta Intensidade Tecnológica Então Para os cientistas Foi uma oportunidade Também Ou seja Uma oportunidade De você resolver um problema Do sistema De ciência e tecnologia Que é para onde vai Tanto doutor Entendeu? Para onde vai Tanta gente Que termina um curso De biologia molecular Na USP Entendeu? Já que Inclusive Retomando o professor Renato Já que no Brasil Não temos Os grandes conglomerados Da indústria farmacêutica Para Emprigar Esse povo Ele tinha que criar Aqui E aí O governo federal Cria uma bandeira De Nacionalizar A indústria farmacêutica Esse movimento Ocorreu em paralelo Com os genéricos Que foi um pouco anterior Mas os genéricos Foi uma coisa Um pouco diferente Porque Os genéricos Na verdade Foi um incentivo Para que se produzisse Aqui A partir De conhecimento de fora Ou seja Produtos Inclusive De baixo Valor De conhecimento Técnico De pirona Sabe De pirona Hoje Sabe quanto custa Para produzir uma de pirona Um comprimido Menos de Um centésimo De centavo Ou seja Não há valor Um valor agregado Nesse tipo De Insumos Agora Vacina de Zika Quem produzir Está feito Então Essa foi uma diferença sensível Coordenar conhecimento Científico Para esse tema E aí Se criaram esses instrumentos Em 2007 Ou seja O Programa Para o Desenvolvimento Complexo Industrial De Saúde Que foi formalizado Em 2012 E o Grupo Executivo Em 2008 Para atender Esses problemas Então Um pouco Para ilustrar O que eu falei Que eu tenho que correr Já Porque eu já falei demais Isso aí É um pouco O cenário Brasileiro Nos últimos anos Então Você tem aí Isso aí É o gráfico Da balança comercial Do Brasil De 99 a 2015 Então O que a gente percebe Que até 2008 Ali 2007 A gente estava Com Um superávit Baseado Principalmente No nosso Potencial Agroexportador De baixa tecnologia E que Ainda bem Ainda bem Que tem isso Porque O que a gente Verifica em 2008 É que Setores de alta Tecnologia Que é o azulzinho Bem claro Ali E o de média E alta Passaram a Puxar A balança comercial E deixá-la desfavorável Por quê O que aconteceu Nesse período Todo mundo Lembra Que todo mundo Viajava de avião Todo mundo Importava azeite Não sei da onde Ou seja A importação De produtos E inclusive Isso aqui Cadê o computador Tem gente Comprou computador Nessa época Então O que aconteceu Se importou Muita coisa De muito valor Agregado E a nossa Balança Ficou desfavorada E qual foi A principal O principal Componente Que desfavoreceu Nossa balança comercial Assumos de saúde Principalmente De média E alta tecnologia Ou seja O país Passou a importar Medicamentos Para fornecer Para o sistema De saúde E aí Para vocês Perceberem Qual é a composição Da saúde Nessa Nessa Importação Está ali No azul Claro Que atualmente Que ali está Mais desatualizado Mas atualmente Instrumentos De precisão Médico-hospitalares E indústria farmacêutica Compõem 62% Da importação De insumos No Brasil Ou seja A nossa Balança Desfavorável 62% É porque a gente Importa Insumos de saúde De fora E desses Insumos de saúde Um quarto São medicamentos Que A diferença De nomenclatura Entre fármaco E medicamento É que medicamento Ele tende A ser manipulado Em instituições De saúde Então por exemplo Medicamento Venoso É um medicamento Fármaco Ele tende a ser Fornecido Em farmácia Então é um pouco De pirona O fármaco Então medicamentos E fármacos Vacinas E Hemoderivados Que eu vou falar Um pouco rapidamente Que não sei se vai dar tempo Compõem 64% Desse setor De saúde Ou seja Desse déficit Então Tem o déficit Total A saúde Faz parte De 62% Do déficit E do déficit De saúde 64% São esses três produtos Fármacos Medicamentos Vacinas E Hemoderivados Então nessa construção Dessas parcerias Para se Produzir Esses medicamentos No Brasil Eu posso selecionar Dois atores Principais O BNDES Que É um banco De investimento Todo mundo sabe E que criou Dentro do banco Uma área Um departamento De produtos Intermediários Químicos E farmacêuticos Para justamente Direcionar políticas Para esse tema Inclusive a Mariana Mazzucato Que hoje é Aquela que eu apresentei No começo Diz que Uma das melhores Coisas que o Brasil Tem e que não sabe usar É o BNDES E que Talvez seja Um dos últimos Exemplos No ocidente De bancos Estatais Com capacidade De desenvolvimento Industrial Que existe E que nem Na Inglaterra Ela diz que Tem Porque não se tem Banco de desenvolvimento Público Na Inglaterra Estão os privados Que fomentam O desenvolvimento E o Ministério Da Saúde Via políticas Coordenadas Para o SUS Então um pouco Isso que eu falei Só resumindo A principal Política E o nome Dessa política Dentro do complexo Do Ministério De Saúde Foram as parcerias De desenvolvimento Produtivo É assim que chama Inclusive Está na página Do Ministério De Saúde Então você tem lá Um pouco o que eu falei Só para resumir Você tem Uma produção Nacional Que Na verdade É uma produção Pequena E aí você Estimula Pelo governo Você estimula A produção Nacional E aí você Interrompe um pouco Ou pelo menos Reduz a importação Desses insumos E aí o papel Do Estado Nisso é Direcionar A produção Desses insumos Para temas Estratégicos De saúde pública Então Se tem aí A utilização Do poder de compra Do Estado A redução Dos gastos Do Ministério Da Saúde Na ordem De 5 bilhões Que não é pouco Ou seja É uma É uma Economia Que de fato Faz diferença Num orçamento Então E a possibilidade De exportar O excedente Dessa produção Ou seja É Nas entrevistas Os dirigentes Diziam assim Não O Estado Dá o dinheiro Para o cara Fazer a planta De De uma vacina O empresário Faz a planta Com o dinheiro Do BNDES A gente Promete Ou seja Contrata Que O SUS Irá ser O comprador De toda a produção Por 20 anos Isso reduz O risco Do empresário Então O governo Dá o dinheiro Para construir a planta Fala que vai Comprar a produção Porque ainda Se ele vai Economizar E No médio prazo Tem a devolução Do investimento Para o BNDES Na forma de empréstimo E Isso não seria possível Se a gente não tivesse o SUS Porque É o principal demandante De produção De insumos Em saúde E aí Para finalizar Para mostrar para vocês Alguns Dos principais resultados Dessa parceria É Eu selecionei Quatro Então A primeira delas Que é A Emobras Que é a empresa brasileira De hemoderivados E biotecnologia Tá E um componente Importante Dessa política Só para fazer um parênteses Que eu esqueci de dizer É que O governo Obriga O investidor privado A fazer parceria Com laboratórios públicos Vinculados A universidades Então Esse Essa planta Inclusive está pronta Que a falta é antiga Mas É uma planta De hemoderivados Que Foi construída No município de Goiânia No Pernambuco E ele demanda Toda a infraestrutura De conhecimento Da Universidade Federal Do Pernambuco E que inclusive Tem laboratórios Vinculados Hemoderivados Rapidamente Só para Entender São produtos Médicos São produtos De saúde Manipulados E gerados A partir do sangue Da própria pessoa Que demanda o medicamento Então Ele é Hemoderivado Porque você Cria Um medicamento A partir Dos componentes Presentes no sangue Humano Isso é considerado É considerado Uma área de ponta Inclusive No mundo E inclusive É um tema Interessante Porque quando eu fui Fazer o meu Projeto de pós-doutorado Eu queria analisar Esse tipo de medicamento Mas eu acabei Analisando Eu propus Analisar Anticorpos monoclonais Que são medicamentos Para câncer Ou seja Hemobras Esse que talvez Seja o principal Centro Público De pesquisa Atual E essa foto É da semana Retrasada Eu acho O prédio Está pronto Praticamente pronto E é o centro De desenvolvimento Tecnológico Em saúde Da Fiocruz Ele vai produzir Anticorpos monoclonais Para câncer Que são drogas Alvo Você Desliga O DNA Da célula Tumoral Para ela não se reproduzir Em outras células Então São drogas Que combatem O processo De metástases De câncer Ou seja Ao invés de você Agredir O corpo Da pessoa Fazendo A retirada Do tumor Você Manipula Molecularmente O gen Do Da célula Que irá criar Novas células Porque um tumor É na verdade Um conjunto de células Que formam um tecido Pode ser Benigno Que você retira Sem problema Ou pode ser Maligno Que Dá metástase Inclusive Dá mais problemas Então Anticorpos monoclonais E esse centro Vai ser o primeiro centro Da América A produzir Vacina De dentro Com uma parceria Com o Instituto Pasteur Da França Aqui Um exemplo De um laboratório Privado Que surgiu Que eu falei Que dá o dinheiro Para o Instituto Privado Que é a Língia Jundiaí Que é a Lips Que é uma indústria Também Que vai focar Em terapias Para câncer E no Rio de Janeiro Também A Biomanguinhos Que é a referência Mundial Em tratamento De DST AIDS E que produz Atualmente 90% Das vacinas Para doenças Negligenciadas Do Brasil Então Teste De HIV Vacina Para criança Polio Hepatite O 90% Vem Desse laboratório Que são Laboratórios De produção Então Finalizando Eu quis destacar O papel Dos especialistas Na organização E na governança Do desenvolvimento Produtivo Saúde Mostrar Um papel Um papel Um papel Mais ativo Do Ministério Da Saúde Na área De pesquisa E inclusive Eu tenho uma provocação Eu gostaria que o Ministério Da Educação Tivesse a mesma iniciativa Para pesquisa Em educação Dentro do Ministério Uma coisa Uma coisa um pouco mais Articulada Ou seja Levar o que a gente Discutiu aqui Para o Ministério E claro Como eu gosto Sempre de fazer Tudo isso Que eu falei aqui Tem muitos problemas Por exemplo Se o meu professor Renato Visse eu falar Mas como assim O governo Está dando Dinheiro Para a empresa Produzir Riqueza Ou seja Tem toda uma discussão Sobre como medir O impacto Dessas ações Ou seja Do ponto de vista De produção Ela pode até acontecer Mas existem problemas Posteriores Que podem aparecer Verificar Quem fica de fora Nessa política E lembrar uma coisa Que Daquele Se a gente pensar Que parece ser Uma coisa Extremamente cara Toda essa política Do BNDES Representar um por cento Do investimento Do BNDES Toda essa política Para o setor de saúde Do investimento Não Do orçamento Mas do investimento Que se faz Anualmente E que ao longo Dos últimos anos Representou em torno De 20% Mais do que é pouco Se for pensar Então Eu finalizo Com essa provocação E essa forma De se analisar A política Que é partindo Do resultado Ou seja Como que a gente A partir disso Ou seja Desse resultado As plantas industriais Aparecendo A partir disso Como a gente Busca Os atributos De política pública Para entender O que aconteceu E o que tornou E o que tornou Possível isso Então eu queria Agradecer A presença De vocês Dizer que Eu gostaria Que fosse mais breve Mas A programação Está um pouco Atrasada Mas Que eu fico À disposição Para quem quiser Conversar sobre o assunto E dizer Muito obrigado Aplausos 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 O meu nome é Otávio E a minha dúvida É a seguinte A iniciativa Assim Da criação Pelo que entendido Em Brás Ela vai ser responsável Pela pesquisa E pela produção De erros derivados Então ela vai ter Esse papel De pesquisar O assunto E ainda Produzir Na sua visão Será que a gente Não estaria Reproduzindo Um modelo Que De Criação De estatais Que A médio prazo Pode até Levar A A A um A um Zucateamento Dessa 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 iniciativa Que me parece No curto prazo Como a gente Não tem nada Como a gente Não possui Essa estrutura É ótimo Mas no médio prazo Será que isso Não pode Ficar Se você Sucatear Renan Olha Faz tempo que eu não assisto Um workshop Assim Ou participo Num workshop Tão esclarecedor Principalmente porque Não é da minha área Na área da educação O que você falou No final Aí é verdade Muita coisa Que é produzida Em congresso Que deveria ser levada Para o governo Para o MEC Para colocar em prática Como pesquisa Da educação E melhorar Essa política Nacional Da educação Deveria ser colocada Eu só queria Que você Fizesse um comentário Assim Em vez de melhorar O investimento Fomento a pesquisa Na USP No hospital de Ribeirão Preto Por exemplo Em Campinas Que tem Muita de um hospital Lá Que não sei Como é que está Alguma informação Sobre isso Em vez de criar Emobrais Criar essas estruturas Todas Não ampliar O hospital da USP E o hospital da Unicamp Parabéns Pelo trabalho Obrigado Parabéns pela palestra O workshop Muito interessante A temática Principalmente Quanto A demonstrar Essas críticas Públicas Em seu último sentido De gerar Um Interesse De pensar O Brasil Como protagonista Não Importador De tecnologias Então É muito interessante Esse aspecto Só que Eu gostaria De trazer Para ouvir mais O pesquisador Falando sobre As questões Da saúde Coloca Como tema Transversal E ao colocar Ele como tema Transversal E levantando Quem são Esses pesquisadores De saúde No Brasil Eu gostaria de saber Se você tem Foi levantado O aspecto Mais específico De quem pesquisa Porque fica Demonstrado Pelos slides Que o pesquisador Que faz isso É o pesquisador Da instituição Pública Mas que pesquisador É esse dentro Da instituição É um pesquisador Da medicina Da farmácia Da farmácia Ou tem também Uma codificação Se tem essa codificação Se há o historiador O cientista político O cientista social Exemplamente O educador Também No sentido Do aspecto Que a saúde Também é tema Transversal Dentro do currículo Então se existe Essa preocupação De quantificar Pelo menos Depois também Se qualificar Como que é A atuação Desses trabalhos E nesse sentido Pensando Também na palestra Do professor Do primeiro dia Que ele trabalha A questão do gasto E o modelo adotado Então é interessante Perceber Que por termos Um modelo Industrial De saúde É inevitável Que hoje Precisa de Pirono Mas se existe Também Um investimento Em políticas públicas No sentido preventivo No sentido de falar assim Vamos pensar Uma sociedade Que não precise De pirono Porque O problema É a gente pensar Que o Brasil Está criando Uma tentativa De autonomia De produção De remédios Mas ao mesmo tempo A gente vê No cenário Público Legislativo Executivo Discutindo Uma flexibilização De CLP Para o sentido Da pessoa Trabalhar mais Sendo que Se a gente Pegar hoje Problemas de saúde Muitos advêm De relações De trabalho Adusiva Então Como que fica Essa questão Da pesquisa E da atuação Do gestor público No sentido De pensar a saúde Não como Um mero Indústria Um modelo Industrial Tipo farmacêutico Mas também Como um modelo Em busca De qualidade De vida Onde que as pessoas Não ficassem do reino Acho que é isso Eu esqueci seu nome Otávio Então Otávio Você perguntou Sobre Eu falo A Imobras Sem dúvida A gente está vendo Um declínio Do modelo Neodesenvolvimentista Toda aquela promessa De que as estatais Iriam salvar o Brasil Já foi uma verdade Mas hoje em dia A gente não está Com esse cenário O que eu acho Que é diferente É que Essas novas Plantas produtivas E aí Por uma questão De recorte Elas têm O diferencial De demandar Conhecimento científico Então Em termos De indústria Por exemplo Você vai dizer Ah, mas a Petrobras Também demanda Conhecimento científico E está em crise Tá, mas Ao mesmo tempo A coordenação Para a produção De insumos estratégicos Ou seja Aquilo que o governo Precisa produzir É Precisa ter Um sistema Público Aí eu vou te dizer Por quê Esse sistema público Ele não precisa ser Ineficiente Ele pode ser Um sistema público Bastante eficiente E Eu acho que É verdade Que o sistema Neodesvolvimentista Já está em crise E isso é uma verdade Desde os anos 80 Mas ao mesmo tempo Se você pega O exemplo Que Claro Que não pode ser O exemplo Para todo mundo Mas O exemplo Do National Institutes Of Health Nos Estados Unidos Que é um complexo Público De laboratórios Públicos De saúde Que fazem parcerias Com as universidades Você vai perceber Que O empresário E o industrial Ele não vai Fazer a pesquisa Se isso não for Digamos Dado Para ele É um pouco Você achar Que vão produzir Sapato em franca Se não tiver Quem costura Entendeu? Então Esses setores Mais intensivos Em conhecimento Eles têm Essa vontade De ter Como mão de obra Uma capacitação Especializada E que Se não houver Não vai ter A produção Então Claro Ela pode Entrar em crise Dependendo Do Do que se vê Mas Por ter Uma demanda Por compras públicas Pelo SUS Eu acho Que você garante Uma certa Estabilidade No médio prazo Para Para que a demanda Seja atendida E Ainda mais Tratando de saúde Que é uma coisa Bastante recente Que a gente No Brasil É acostumado a ver Estatais de energia De petróleo Mineração Isso Mostrou Para a gente Um tipo de estatal De baixo valor agregado Petróleo cru Gente A Dilma Foi Deposta do cargo Por causa Do preço Do petróleo E ninguém Fala disso A balança Comercial Do Brasil Aquela que eu mostrei Petróleo Bruto Estava a 120 reais Barril E 20 dólares Barril Foi para 30 E a gente Tinha essa Dependência De exportação Claro que isso é Um comentário Meio globo News Mas Isso importa Porque De uma certa Maneira Essas áreas Intensivas Em pesquisa Elas estão Um pouco Mais blindadas Desse tipo De problema Mas Gostei Da sua Pergunta Sobre os Hospitais E a importância De se investir Também No que já tem Ao invés de ficar Criando coisa Não A gente tem Um problema Sério No Brasil Que é a coordenação Entre o governo Estadual E o governo Federal Então Se você pensar Que nós temos Um estado Em que os hospitais E a pesquisa Em saúde É tão avançada Mas nós temos Um governo Que não dá Muito importância Para isso E que inclusive Se relaciona E se direciona Aos As universidades Como a máfia Das universidades Ou como Pesquisa Tinha que ser Mais aplicada Então O governo Do estado De São Paulo Deveria ter Mais ação Para se investir Em instrumentos Como esse Que se fez No plano federal Não estou falando Especificamente Do complexo industrial Estou falando De instrumentos De coordenar Mais investimentos Em ciência e tecnologia Para áreas estratégicas Então Recentemente Os institutos públicos Do estado IAC de Campinas O próprio Instituto Contantan Estava sem dinheiro Para pagar O funcionário Então E aí A gente entra Nessa coisa Também paternalista Ou seja A gente vai ficar Esperando Investimento Do estado Até quando Até deixar O teto cair Na nossa cabeça Quando a gente Está tentando Estudar Não Então Quando eu falo Nessa demonização Do setor privado É um pouco isso Também Porque O estado Já não é mais Esse pai E essa mãe Então E aí Tem a ver Com a pergunta Do Otávio Anteriormente Ou seja Esse declínio Do modelo Neurodesenvolvamentista Ele acaba Fazendo Com que a gente Pense Política Pública De forma Um pouco mais Ampla Não só O que é Do estado Mas o que é Também Na indústria Eles fazem Parte Do processo De implementação De política E isso Nega imposto Para caramba Ou seja Isso sai caro Para o estado Então Eles tem que ser Utilizados Como tal E no caso Das universidades Eu concordo Plenamente Com você Que Se nós não Tivéssemos Hoje Um sistema Nacional De ciência e tecnologia Ou até pouco Tempo Forte Eu não sei O que teria Acontecido Com as universidades Paulistas Porque boa parte Do dinheiro Que vai para Pesquisa Não estou falando Salário do professor Quem paga O orçamento É o mestre Por exemplo Mas falando Bolsa de mestrado Doutorado Pós-doutorado E dinheiro Para pesquisa E dinheiro Para um congresso Como esse Se não fosse Governo federal Ainda Com esses instrumentos A gente Ainda mais Ciências humanas Estaria Em uma situação Bem pior Então Falta essa coordenação Por parte Do governo Do estado E isso é Uma crítica Que eu tenho Já há bastante Tempo Como basta ver Que a nossa Última universidade Estadual Criada Foi a Unesp Ou seja Quanto tempo Já tem isso Enquanto isso Nos anos 2000 Ali na cara De São Paulo No ABC Tem hoje Uma das melhores Universidades do Brasil Que é a federal O ABC E sobre Essa questão Sobre a transversalidade Da saúde Eu totalmente Concordo com você Assim Eu Eu fico até um pouco Como que eu vou dizer Um pouco Curioso Isso Para mim É curioso Porque Essa pergunta Só podia vir De alguém da Unesp Porque a gente Pensa um pouco De uma Eu fiz faculdade Então eu sei Que a nossa Formação Ela é muito Voltada Para isso Porque em alguns Lugares que eu apresento Isso aqui As pessoas A primeira pergunta Eu falo assim Ah, mas Tem como Colocar essa lógica Para produzir Medicamentos Para outras Doenças Não só o câncer Ou Tem como usar A mesma lógica Para outros setores Da indústria Ou seja Um pouco assim Tem como usar O Estado Para dinamizar mais Nem deduz É claro Que o ideal Seria que a gente Tivesse uma política Forte De saneamento básico Para as pessoas Não precisarem De vacina De dengue Nem de zika Ou que A gente tivesse Como você deu o exemplo De um De um setor De trabalho Em que as pessoas Não precisassem Tanto antidepressivo E tanto Remédio Para dor na coluna De tanto Ficar Sentado Então Essas Eu acho Que É uma coisa Até Interessante Porque Algumas ações Do governo Federal Elas poderiam Ser muito mais Coordenadas Com problemas Iniciais Isso geraria Uma economia Muito maior De dinheiro Né Inclusive Prevendo Um cenário Em que As pessoas Não iriam Precisar De vacina De uma doença Negligenciada Que se pega De um bicho No rio Sabe Porque as pessoas Moram em palafitas Então Ou seja Esse modelo Que é um pouco Que o Renato O professor Renato Falou no primeiro dia Que é o modelo Do remediar Né É o modelo De interesse Da indústria E eu inclusive Queria dar um exemplo Disso Câncer Eu estou nessa área Analisando isso Já faz um tempo E Atualmente A indústria Parou de investir Em antibiótico E só investe Em câncer Aí vocês me dizem Ah mas Por que a doença Do cérebro Não Porque A estratégia Da indústria Farmacêutica Recente É criar Dependência Por medicamentos Porque As doenças Crônicas Dão mais dinheiro Que as doenças Negligenciadas Vacinas Tomam a mesma vida Isso é um gasto Ínfimo Para o Estado Agora Rivotril Todo dia Seja doente Problemas Neurológicos Então Câncer Que você tem Casos de uma ampola De câncer Para duas doses Chegar a 20 mil dólares A mais simples A mais simples De câncer De mama São drogas Que estão fazendo A curva De lucro Das indústrias Farmacêuticas E para Para o espaço Tanto é que a gente Acabou de ver O que aconteceu Recentemente A Bayer Com o Prana Monsanto Eles falavam Puta Pariu Realmente Estamos numa época De dependência Por medicamentos Então É um pouco Isso que você está falando Eu acho que tem Que ser muito discutido Mudar essa lógica De economizar dinheiro Importando medicamento Para economizar dinheiro Fazendo com que a pessoa Não precise do medicamento Eu desconfio Se não sair Até mais barato Por o Estado Implementar Inclusive O retorno A longo prazo Mas É um pouco isso Bom gente Mais uma vez Queria agradecer E dizer que eu fico Aberto A qualquer Esclarecimento E Falar mais uma vez Obrigado pela organização Do evento Que foi magistrado